Música Dois tambores furados Olha que você vai cair aí Mônica Dois tambores furados Uma pessoa voltando do trabalho desde 7 horas da manhã São 5 e meia E tá aí, tá aí da maneira que ela volta pra casa É desta maneira Vergonhosa Que os trabalhadores atravessam o lado de Areal Para o lado de Paraíba onde eu estou É uma vergonha Senhor prefeito de Paraíba e senhor prefeito de Areal Flávio e Marcinho Realmente é vergonhoso Música 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 Música